Papai, ainda tem a pergunta bomba do Romeuzão. O quê? Ué, isso não tem normalmente no questionário meu zelo. Vocês inventaram isso, é? Qual é o seu filho preferido, papai? Qual é essa? Truva, tá aí? Vamos começar a gravar? Meu acondicionado não tá funcionando, meu Deus. Vamos começar? Convidado tá aí? Então, beleza. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um questionário... Que que é isso? Surpresa! Que que é isso? A gente tá me dando a gravação. A gente é celebrity! Como vocês entraram aqui? A gente é celebridade, meu. É a gente que manda aqui. É a gente que manda aqui. Vocês que mandam aqui, Romeuzão? É. Como vocês entraram aqui? O que que tá acontecendo? Não é você que vai fazer os questionários. É a gente que vai fazer. E quem é que vai responder, Romeuzão? Eu! Vocês fizeram um plano? Um plano! O Truva sabia disso, é? Um plano! É! Quem manda aqui é a gente! Sem ter muito tempo pra pensar. Primeira pergunta. Qual é a sua palavra preferida? Não, pera aí. Vocês vão fazer um questionário meu zelo comigo. Agora eu entendi. E quem me respondeu, Romeuzão? Quem me respondeu? Eu que vou te entrevistar, papai! É! É isso aí! Tanta informação que eu demorei um pouco pra entender o que tava acontecendo. Vocês vão fazer um questionário meu zelo pra mim. Eu nunca respondi essas perguntas. Meu Deus, será que eu vou conseguir? Vai, vamos lá. Não pode pensar, né? Então não vou pensar. Qual é a sua palavra preferida? Fé. A fé é o que faz a gente conseguir enfrentar o medo. É o que faz a gente acreditar que existe uma coisa maior do que nós. É o que faz a gente acreditar nos nossos sonhos e atrás dos nossos propósitos. A fé é quando a gente tá no escuro e mesmo sem enxergar, a gente dá o passo. Porque a gente tem fé que Jesus vai colocar o chão ali pra gente pisar. Vocês têm que ter fé sempre em tudo. Em tudo que vocês fizerem. Acreditarem em Deus acima de tudo. Se você tem fé e você trabalha duro, trabalha forte e obviamente não faz mal a ninguém, não passa o pé em ninguém, vocês conseguem atingir todos os seus objetivos. Qual é a palavra que você odeia? Contabilidade. Que que é isso? Palavra de velho? Que que é isso, papai? Palavra de velho? Por isso mesmo, a palavra de velho é fazer conta, entender sobre dinheiro e ter que pagar e separar. Eu não consigo entender nada disso. Por isso que eu tenho ajuda. Por isso que eu tenho equipe que faz isso pra mim. Porque uma coisa vocês têm que entender. Tefo principalmente, artista, tem uma cabeça que é voltada pra criação, pra criatividade, pra arte. Tem que estar aberta. Número é uma coisa muito fechada, muito milimetricamente calculada e tal. Eu sempre fui muito ruim de número. Tanto que vocês sabem que eu já não acompanho mais a matemática de vocês. Me ensinar. O papai, se você não fosse você, quem você seria? Filho, você é tão lindo, sabia? Você é a coisa mais linda da minha vida, filho. Eu sou a sua coisa mais linda. De bigode? De bigode. Eu adoraria por um dia ser o Sylvester Stallone. Adoraria ser o Michael Jordan. Conta mesmo. Tem vários que eu gostaria de ser por um dia. Não, mas se escolher um... Leonardo DiCaprio. A pergunta é um. Agora só fala um. Tá, desses todos. Se eu fosse escolher um, eu acho que eu escolheria o Michael Jordan. Porque ele tem tênis, ele joga basquete, ele fez filme. E ele é um dos maiores campeões da história da humanidade. Eu queria entender como funciona a cabeça dele. A motivação, o drive e a sensação de ser o maior do mundo em alguma coisa. Deve ser demais. Michael Jordan é o ídolo do papai, né? Caraca. Caraca, velho. É um doce. Agora, qual a frase que você mais gosta de ouvir? Eu sei essa, se você não falar. Será que você sabe? Sabe qual que é a frase? A frase que eu mais gosto de ouvir, eu só ouvi quatro vezes na minha vida. Só. Não é eu te amo não, da nena? Não. Eu amo ouvir eu te amo de qualquer um de vocês e da nena. Mas a frase que eu mais gosto de ouvir na vida, eu já ouvi quatro vezes e acho que não vou ouvir de novo. Que é, você vai ser pai. Ah. Ah. Você é boa. Você é boa. Porque daí veio eu. Essa frase. Essa frase é muito especial. E eu falo que são quatro vezes porque vocês sabem que a gente teve uma gravidez no meio do caminho de uma irmãzinha de vocês que infelizmente não chegou nem a nascer. Já foi ficar com Jesus antes mesmo de ficar com a gente. Mas aí eu sempre rezo por ela, faço questão de falar porque sim, eu tive essa alegria de ouvir que eu ia ser pai dela, que a nena, a dona Suzana me contou, me falou. E ela tá sempre nas nossas orações e eu tenho certeza que a gente vai conhecer ela e ficar junto com ela um dia, com certeza. Essa é a frase que eu mais gosto de ouvir. E em seguida, qual que é a frase que você menos gosta de ouvir? A frase que você mais odeia na sua vida. Haha. A frase que eu mais odeio? Não temos verba. Não temos verba é uma frase que eu odeio. Porque não temos verba significa que a empresa pela qual eu trabalho ou que tá me contratando quer que eu crie, quer que eu faça um negócio sensacional, mas não tem dinheiro pra investir nisso. Aí, isso é a maior realidade que vocês vão encontrar na vida artística de vocês. Ah, não temos muita verba. Ah, não temos verba. Essa frase eu odeio ouvir. E ouço ela muito. Trova sabe muito bem. A gente tem que sempre ficar se recriando e se reinventando. Porque nunca aconteceu. Até hoje, de uma empresa ou um canal de televisão chegar e falar assim A gente tá com muito dinheiro. A gente quer te dar muito dinheiro pra você criar os seus programas, criar seus quadros, criar suas brincadeiras e a gente vai te pagar muito dinheiro porque a gente tá com muito dinheiro pra te dar. Isso nunca aconteceu. Não temos verba é uma frase que já me dá calafrio na hora que eu ouço. Haha, calafrio. Vamos lá. Qual o aspecto da sua personalidade que você quer que a gente herde? Nossa senhora. Graças a Deus vocês já herdaram os melhores. Vocês são minhas versões mil vezes melhoradas. Bom, mas eu vou falar uma que a gente não fala... Não, a gente fala sempre. A gente fala todos os dias. Mas eu quero que vocês levem. Porque se eu falar determinação, a capacidade de superação, a criatividade, a entrega para o que você ama, não ter medo de arriscar, tudo isso vocês têm dentro de vocês já. Vocês herdaram assim. Uma que tem que ser trabalhada, que eu já trabalho todos os dias da nossa vida, é que vocês sejam pessoas preocupadas com o próximo. A vida só vale a pena, meus amores. Se o que a gente faz beneficia, beneficia quer dizer, faz bem, ajuda outra pessoa. Isso é a coisa que mais vale a pena na vida. Se o que vocês estão fazendo só traz felicidade e benefício para você mesmo, não é legal. Está errado. Então eu quero que vocês herdem essa característica de estar sempre preocupado com o próximo. Como você pode ser relevante para o mundo. Como você pode mudar a vida das pessoas para melhor. Como você pode ajudar as pessoas. E vocês sabem, eu rezo todos os dias quando a gente está agradecendo, eu falo. Eu agradeço todos os nossos privilégios. E o que eu falo na sequência? Que todo mundo aqui entenda e saiba que esses privilégios nada mais são do que a oportunidade de ajudar o próximo. E esses privilégios nos dão a obrigação de dividir com o próximo. Com quem precisa. Falo ou não falo todo dia isso? Fala! Então é isso. Papai, qual que é o som e qual é o barulho que você ama? É doguinhos? O som e o barulho que eu mais amo? Não. Sabe qual que é? É doguinhos? A risada de vocês. Desde que vocês nasceram. É o som que eu mais gosto de ouvir. Até hoje quando vocês ficam meio... Doninho e o Teffo ficam de Beavs e Butchers rindo assim. Ó, eu amo. É muito legal. Nos últimos três dias a gente fica rindo. A gente fica rindo. O dia inteiro. Como o Beavs e Butchers. O dia inteiro. Isso é maravilhoso. Isso é incrível. Eu amo também o som da voz de vocês nenenzinhos falando papai, papai. Qual é o barulho que você mais odeia? Nossa, o barulho que eu mais odeio. O barulho que eu mais... Ó, tem uma coisa que eu não gosto. Qual que é? Porque uma menção honrosa dos barulhos que eu... O som, o barulho que eu mais amo. Uma menção honrosa, quer dizer assim, um destaque que eu lembrei. É a voz do Sr. Steffuringa cantando. O Teffo cantando é uma coisa que enche meu coração de paz e de alegria. É um dos sons que eu mais amo. Portanto, um dos barulhos que eu mais odeio é quando o Teffo pega e esgoela a voz gritando, brincando. Faz uns barulhos que eu falo, mano, você vai acabar com a sua corda vocal. Não faz isso. E aí ele fica... Dando uns berros assim, do nada. E eu sempre fico pistola, não fico? Fica. Fica. Fala pra eu não fazer isso. Pra eu não esgoelar. Para, mano. Você vai estragar suas cordas vocais. Fica fazendo isso com a sua voz. Eu odeio quando o Teffo faz isso. Mas, por exemplo, outro barulho que eu odeio é quando o garfo ou a faca passa no prato assim ó. Daquele... Essa é amorosa, sabe? Essa todo mundo odeia. Eu já sei que o barulho que eu mais odeio é as construções que ficam aqui do lado do prédio. Barulho de reforma em cima da nossa cabeça todo dia, né? Horrível, é horrível também. Odeio também. Agora, doguinhos. É horrível. É horrível, né, Romeuzão? Agora o quê? Doguinhos? Doguinhos. Alegria. Paz. Vida. 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 Nossos doguinhos me enchem de vida. Me vem na cabeça panqueca, pipoca, paçoca, pudim. E eles são sinônimo de alegria pra mim. Sinônimo de pureza. Sinônimo de... Sabe? Um momento de paz, assim. De sentir muito amor. Muito. Cachorros são necessários. Necessários na vida de todo mundo. Ainda bem que eu botei cachorro na vida de vocês. Esses são pequenos. Vocês amam cachorros. Assim como eu. Dormir abraçado com cachorro não é a melhor coisa do mundo. Na cama. É muito bom. Eles trazem muita alegria. Muita alegria. Muita. Imagina a nossa vida sem a bagunça que as nossas doguinhas fazem. Seria a mesma coisa. Nem consegui imaginar. Agora uma memória de infância. A memória de infância. A memória de infância. Eu lembro eu e meu irmão Marcelo, tio de vocês. Eu lembro muito da gente... Em muitos momentos. Mas eu lembro da gente em São Roque, no sítio da família. Que eu não sei se vocês lembram. Faz muito tempo que a gente não vai. Mas a gente... Lembram? É, então. A gente andando no mato. A gente brincando em São Roque, no sítio. Na rede. Balançando na rede super rápido. Eu lembro alto pra caramba. Lembro da gente explorando no meio do mato. Mesmo lembranças de infância. São todas com o tio de vocês. Com meu irmão, com o Marcelo. O medo, papai. Qual que é o medo que você sente? O medo que eu sinto? Vou ser sincero com vocês. Eu tenho medo de não dar tempo. Ihhh. Como assim? Ihhh. Medo de não dar tempo. Porque eu quero estar do lado de vocês. Em todos os momentos da vida de vocês. Quero ver vocês crescendo. Quero ver vocês sendo felizes no trabalho. Quero ver vocês com seus respectivos maridos, esposas. Quero ver vocês tendo filhos. Quero levar vocês no casamento. Quero estar do lado. Quero ver meus netos. Quero viver com meus netos muito, muito, muito. E pra isso eu preciso que Deus me dê tempo aqui. Pra eu poder ficar aqui muito, muito tempo. Pra poder viver tudo isso. Então o meu maior medo é não dar tempo. Porque eu quero. Eu coloquei vocês no mundo. E eu quero estar vivo. Pra ver tudo que vocês vão realizar. Porque eu tenho certeza que a vida vai ser muito incrível. A vida de vocês. Vocês vão ganhar o mundo de um jeito assim. Maravilhoso. Impressionante. Generoso. Criativo. Determinado. E eu quero muito estar lá pra aplaudir. Porque eu falei desde sempre. Que eu vou estar sempre na primeira fila. Vou ser sempre o primeiro a aplaudir. A gritar. E passar vergonha. Fazer vocês sentirem vergonha. Eu não faço isso, Romeuzão, toda vez. É, você já é. Faz isso, papai. Faz isso. Tô sempre na primeira fila. E grita lindo. É. Agora, papai. Papai. Qual que é uma coisa que você sempre escondeu dos seus pais? Agora, cuidado, hein. Que a vovó Carminha e o vovô décimo assistindo aqui, talvez. É. Então, eu escondi algumas coisas dele. Mas eles descobriam. Eles já sabem. Hoje em dia. Não tem nada que eu possa falar que eu escondi. Que eles não saibam hoje que nós somos tudo já velho. Mas, eu fiz uma coisa. Que vocês estão proibidos de fazer. Eu acho que eu sei. Proibidos de fazer. Calma. Não vai falar. Porque vai que você entrega uma coisa que nem a que eu queria falar. Não é? Ai, papai. Mas, assim. É um péssimo exemplo. É um péssimo exemplo. Tá? Mas, eu fiz uma tatuagem escondida. Era isso que você ia falar? Era. Fiz uma tatuagem escondida do vovô e da vovó. Eu era muito moleque. Muito moleque. E eu fui loucão. Guardei o dinheiro do meu lanche da escola. Por, acho que uns dois meses. Eu não comi lanche. Fiquei guardando dinheiro. E consegui juntar dinheiro pra ir fazer essa tatuagem. Que eu queria muito fazer. Que eu queria impressionar muito o Marcelo. Meu irmão. O tio de vocês. E eu não vou falar com quantos anos eu fiz. Não é um exemplo bom. Esqueçam isso. Já falei. Se quiserem fazer, vai ser só com o maior de 18 anos de idade. Mas eu fiz uma tatuagem escondida muito cedo. E o vovô Décio ficou muito pistola. Mas muito, mas muito, mas muito. Eu fiquei sem ganhar dinheiro pra nada. Nem pra tomar lanche mais de ano. E qual que é a tatuagem? Você ainda tem ela? Eu tenho. Mas aí, eu já tatuei em volta dela. Quando eu fiz, era só... Isso aqui, tá vendo? Só esse pássaro aqui, ó. É um pássaro aqui, ó. Só essa bolinha. Depois, eu terminei de tatuar a perna inteira. Mas era um pássaro de ataque tribal. Olha as ideias do cara. Fiz um pássaro de ataque tribal. Que eu escolhi lá na hora, no livro. Deve ter umas 300 pessoas com a mesma tatuagem que eu. Eu não tinha ideia de nada. Não tinha a menor ideia de nada. E ela era de um tamanho quando eu fiz. Aí eu fui crescendo, ela foi esticando assim. Ela ficou comprida assim. Uma frase que você diria pra você criança. Uma frase que eu diria pra mim mesmo criança. Vou falar pra vocês. Eu falaria assim. Fica tranquilo. Você não vai ser gordo pra sempre. Você vai ser sarado. Você vai conseguir ficar com a barriga de tanquinho. Que você reza todos os dias pra ter. Eu rezava, gente. Eu rezava. Toda noite eu rezava. Nossa, minha pré-adolescência, adolescência. Eu rezava pra ter barriga de tanquinho. Não ficar careca. E trabalhar na MTV. Graças a Deus eu consegui as três coisas. Mas eu falaria pra mim assim. Não sofre tanto. Qual aprendizado que você quer deixar pra gente? Meu amor. São tantos, né? Filhote. Eu sou tão preocupado em deixar tanta coisa pra vocês. Assim, um caminho. Um caminho determinado. Assim, um caminho plantado, né? Pra vocês. Mas se eu pudesse escolher um aprendizado. É que vocês nunca, nunca, nunca esqueçam. Em nenhum momento que a família vem em primeiro lugar. A família vem... Eu te amo também, meu amor. A família vem em primeiro lugar. A família é a nossa maior conexão com Deus. Vocês querem saber por quê? Você sabe que na Bíblia tá escrito que Deus fez Jesus a sua imagem e semelhança. O que isso quer dizer? Que Jesus veio com a imagem e semelhança. Quer dizer que é parecido. Que é igual a Deus. E Jesus tinha as mesmas formas que nós. Seres humanos. Não é? Não é? Não é? Então pensa uma coisa. Quando eu e a mamãe temos um filho, que são vocês. Vocês não veem super parecidos a imagem e semelhança de mim e da mamãe? É. Então os filhos é a nossa hora de poder se aproximar muito ao maior poder de Deus. Que é o poder da criação. Então quando eu, entre aspas, crio vocês, a família é o mais próximo de Deus que eu posso chegar. Então vocês são as coisas mais importantes na minha vida. Vocês é que dão razão pra minha vida, razão pra minha existência. Vocês preenchem a minha vida em todos os sentidos. Então, lembrem sempre disso, a família vem antes e acima de tudo. Só não vem antes de Deus, obviamente. Primeiro lugar Jesus, depois a família. Mas porque a família é o que mais nos aproxima de Deus. Então, nunca, nunca, nunca esqueçam disso. Esse é o aprendizado que eu quero deixar pra vocês. Porque, às vezes eu falo, um dia, um dia, daqui centenas de anos vão ser só vocês. E vocês tem que cuidar um do outro, assim como eu e a mamãe cuidamos de vocês. Vocês tem que ficar juntos, sempre, acima de tudo. Um cuidando do outro, independente do que acontecer. Certo? Certo. E só mais uma... Já que ele não sabe esperança, eu vou deixar só mais uma pra ficar registrado, assim. E que vocês nunca esqueçam que o caminho pra vocês falarem com Jesus e com Deus está aberto o tempo inteiro. Ele vai estar sempre ouvindo, ele vai estar sempre do lado de vocês. É só vocês procurarem dentro de vocês mesmos. Quando vocês fecham o olho e começam a falar com vocês mesmos, vocês vão encontrar Jesus, vocês vão encontrar Deus, tá? Deixem esse canal aberto sempre. Amor? Amor? A Nena e vocês, e os cachorros. Vocês são meus amores. E a vovó Carminha, a vovó Dash, e o vovô Gulo, a vovô Bel. Amor, amor, amor é... Amor é a maior força motora que eu tenho na vida. É? E eu vou falar uma coisa meio cabeçuda pra vocês agora que um dia vai fazer sentido. Quando você trabalha com criatividade, que é uma coisa que eu acho que vocês três vão trabalhar. Quando você tem que criar alguma coisa, fazer alguma coisa, você tem duas forças que te motivam a criar. O amor e a raiva. Ou você cria por amor ou você cria por raiva. Criar por raiva nem sempre é bom. Afeta o resultado. E aí eu digo raiva, pode ser desespero, pode ser nervosismo. Quando você cria por amor, você muda o mundo. Você muda a vida das pessoas. Você faz a sua existência na Terra valer a pena. Sabe esse ar que a gente respira todo dia? Sim. A gente faz valer esse ar que a gente respira. Em vez de ter outra pessoa respirando, a gente faz valer o nosso ar quando a gente cria com amor e muda a vida das pessoas. Então o amor, ele é a maior força motora que eu tenho na minha vida para fazer tudo. Para tanta coisa que eu faço, eu faço por vocês. Eu faço pelo legado que eu quero deixar para vocês. Tudo, absolutamente tudo que eu faço. É para dar uma vida boa para vocês. Uma vida que vocês possam ter capacidade de alcançar os seus sonhos, seus desejos, suas vontades. O início disso tudo é o amor. É a força que me faz levantar da cama todo dia e conquistar o mundo todos os dias. Um ator para interpretar o seu filme da sua vida. Um ator para interpretar o meu papel. Eu? Fazendo eu? Isso. Para te interpretar. Poxa vida, se eu pudesse escolher qualquer um, qualquer um... Qualquer um? Eu posso ter o Sylvester Stallone mais jovem, porque ele está velhão, né? Posso ter o Sylvester Stallone na época do Rock 4 para me interpretar? Pode. Pode. Posso? Pode. Então seria o Stallone na época do Rock 4. E aí eu ia ficar felizão. Ei, o Stallone. Papai, qual que é a coisa que você sente quando eu te abraço? Ah, meu amor. O seu abraço é o abraço mais entregue. É o abraço de mais puro amor que eu tenho na minha vida, filho. Toda vez que você me abraça, o que eu sinto é que a gente pertence. A gente pertence um ao outro, eu e você. É como se a gente fosse um só. E eu sinto isso com a Doninha, eu sinto isso com o Tef também, sinto isso com a mamãe. É essa sensação quando a gente se abraça de que a gente pertence um ao outro. É como se eu estivesse abraçando meu coração que saiu do meu corpo, virou uma outra pessoa, e eu abraço essa pessoa que é como se fosse o meu próprio coração. É isso que eu sinto. E para terminar bem, Marília Gabrielene. Marcos Mion por Marcos Mion. Marcos Mion por Marcos... Marília Gabrielene, tá? Marcos Mion por Marcos Mion. Olha, meu Deus do céu, eu faço essa pergunta para as pessoas e quando você tem uma vida como a minha, que parece que eu já vivi umas 5 vidas dentro dessa vida, é difícil você responder isso. Mas se eu pudesse resumir quem é o Marcos Mion, eu diria que é um pai. Uma pessoa 100% dedicada à paternidade. Uma pessoa que entendeu o que é construir uma família, cuidar dessa família e ser pai. Ao mesmo tempo, eu tento ser o melhor pai que eu posso ser. Eu tento ser o melhor marido que eu posso ser para a mamãe. Eu tento ser o melhor profissional para os lugares onde eu trabalho. Eu tento, o máximo que eu consigo dentro das limitações da minha humanidade, seguir os passos de Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus, me aproximar ao máximo que eu posso dentro de toda a minha limitação aos ensinamentos dele e ao que ele foi. Isso é uma coisa que todos nós temos que fazer. Me preocupo constantemente com o próximo em ajudar o maior número de pessoas. Então, acho que assim, o melhor pai que eu posso ser, o melhor marido que eu posso ser, o máximo que eu consigo me aproximar de Jesus e no meio do caminho, no meio do caminho, inspirar, motivar e ajudar milhões de pessoas. Graças a Deus, graças a chance que Deus me deu de ser um instrumento do amor dele aqui na Terra, através da minha arte, através do meu exemplo, através das minhas palavras, do meu texto, de vocês. É? 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 Ó! Ó! Mas calma! Calma! Mas que pulo! Eu te amo! Eu te amo muito, amor! Mais que tu! Papai, ainda tem a pergunta bomba do Romeozão! O quê? Ué, isso não tem normalmente no Questionar Romeozão. Vocês inventaram isso, é? A gente deu umas modificações. A gente deu? Tem pergunta bomba, é? Tem que fazer umas diferenças. Ah, umas diferenças! Pra ficar um quadro único. Qual é o seu filho preferido, papai? Qual é o seu filho preferido? Calma aí, papai, que a gente vai te ajudar a responder. Onde vocês vão? Ué, onde eles estão? Meus amores, vocês invadiram! Invadimos! Romeuzão! Vocês invadiram meu quadro, vocês invadiram o escritório. Vocês invadiram tudo. Meus amores, também. Vem cá que eu vou responder pelo vídeo. Vem cá! Vem cá, Romeuzão. Junto aqui. Vou responder olhando pra câmera. Vocês perguntaram qual que é o filho preferido, né? É! Qual é? Então presta atenção, que eu vou responder com todo o meu coração, de verdade. Romeuzão, você é meu filho preferido. Ah, papai! Você é minha filha preferida. Tefão. Você é meu filho preferido. E muito obrigado pela surpresa. Eu amei. Vem aqui, me dá um abraço a todo mundo. Vem, Romeuzão. Me dá um abração. Vem aqui, senhor. Me dá um abração no papai. Eu amo você. Eu amo você. Eu amo minha vida. Minhas vidas. Uuuh... Música... Música...